Fala aí galera, beleza? Pessoal, desde já, pedi que Deus abençoe, ilumine e proteja cada um de vocês, seus familiares. Galera, tô aqui pra mais um vídeo de caçada de asa branca. E hoje promete ser um vídeo bacana, viu pessoal? Achei um lugar aqui que tá numa infestação de asa branca. Mas tá vindo muita, muita, muita. Só que assim, elas pousam mais em duas árvores que tem aqui embaixo, que eu não posso ficar lá, que é muito exposto, sabe? As bichas não é boba, né? E aqui onde eu tô nessa árvore aqui também pousa algumas. Até pousa bastante, mas o top mesmo é nas duas árvores que eu tô vendo ali que já tá cheio, galera. Mas vai dar bom, eu tenho certeza que vai dar alguma coisa boa aí. Tem muitas a branca, muita, muita, muita voando por cima aqui da plantação de milho. Mas até agora aqui não chegou nada não. Mas vai chegar, tenho certeza que vai chegar alguma coisa aqui. E eu vou mostrar pra vocês aí, beleza? Desde já, pessoal, quem puder, se não for inscrito, tá vendo esse vídeo e não é inscrito? Vai aqui no vermelhinho aí, não custa nada, pô. Se inscreve aí pra dar uma força pro canal, beleza? Pro canal crescer aí. Agradecer desde já os inscritos, né? Todo mundo que tá se inscrevendo aí. Tá chegando duas. Quem não for inscrito, se inscreve aí pra dar uma pôr pro canal. Ó, eu vou fazer... Ó, galera, eu vou mostrar. Não sei se vai acabar aí. Fica olhando, ó. Fica olhando, ó. Galera, acertei as a branca, ela ficou lá em cima enrascada. Escuta. Caiu. Eu duvido que tenha uma abertura igual essa. De vídeo nesse YouTube. É isso aí, galera. Bora continuar aqui. Pessoal. Merece um like aí ou não? Se inscreva. E é o seguinte. Vou deixar o link na descrição aí. De dois canais. Parceiro Assis de Tudo um Pouco e Neto do Sertão. Quem puder, pessoal, depois que terminar o vídeo aí, vai lá no canal deles. Dá apoio pros parceiros lá. Beleza? Eu vou continuar aqui e mostro pra vocês o resultado aí depois. Resultado não. Vou mostrar os abates, beleza? E o resultado no final. Acompanha aí. Escuta aí. Aquele seis disparo aqui. Sniper. Foi Sniper 4.5. O... Caçador Nordestino. Cadê? Tá enroscada lá, galera. Escuta, ó. Taza. Tá enroscada lá. Ficou enroscada no galho lá, galera. Mas já que ela cai. Galera, esse disparo aqui... O pessoal do grupo Brasil Carabineiros. E o grupo Só Gente Boa. Tá tão perto, galera, que é ruim até de ver na bruneta aqui. Olha, valeu. Tá enroscada. Tudo tá ficando enroscado. Boa. Aí, tem asa branca pousando em cima de mim aqui e indo embora. Olha aquela árvore. Acha que tem, né? Dá uma olhada ali, ó. Olha aí. Isso, fora o que tá pousado na lavoura aqui. Ai, meu Deus, voa um monte. Eu tenho medo disso. Aqui, ó. Enroscada ali, ó. Olha lá, galera, ó. Olha aí. Olha aí. Aqui, ó. Me viu. Galera, Lazarento Gavião Acertei uma asa branca. Ela ficou enroscada aqui em cima, ó. O Lazarento chegou e pegou a pomba. Duas, galera. Acertei duas. Uma tá ali. E a outra tinha ficado aqui, ó. Eu vou subir lá antes que ele venha e pegue essa outra aqui. Ou que vem outra. Já volto aí. Miserável. Tchau. 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 E aí, meus amigos, beleza? Pessoal, depois que o sol estralou, elas não estão vindo mais nessa árvore aqui. Nessas árvores. E ainda perdi uma ainda. Tinha duas lá em cima, uma ficou enroscada nos galhos e a outra ficou em cima das folhas. E o gavião veio e pegou, miserável. Achei que era uma asa branca chegando. O gavião chegou, grudou a asa branca e foi embora. Caicará. Caicará, só o sniper caicará mesmo. Porque esses bichos aqui, eu falava, eu honraça. Então, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Tá aqui, ó. Uma. Cadê? Cadê? Duas. Três. Quatro, ó. Essa foi a que eu fui buscar lá em cima. Vou finalizar por aqui, pessoal. Esse novo vídeo vai ficar muito grande também. Aí, vou postar esse vídeo hoje. Domingo, dia 19 do 6. Vou postar esse vídeo hoje ainda. E lá pra quarta-feira, eu vou fazer outro vídeo. Eu vou descer lá embaixo. Eu tô subindo a árvore aqui. Eu vi um lugar que tá descendo muito ali. Acho que é onde elas estão bebendo água. Aí, se eu conseguir fazer mais algum vídeo aí, na quarta-feira, eu posto pra vocês aí. Beleza? Aí, os Nelore tá vindo tudo do meu lado. Não vou mostrar não, pessoal. Porque o lugar aqui é meio complicado. Mas é isso aí. Vai no canal desses amigos que eu falei aí, ó. Neto do Sertão. Assiste tudo um pouco. E, no mais, é isso aí mesmo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo aí. Granato 72. Tamo junto. Tchau. Tchau.